Na praça Clóvis, minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros de seu reprado Vinte e cinco, eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Nesse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aberto na praça Vinte e cinco, eu francamente foi de graça Um dia veio o lanceiro naquele aberto na praça Vinte e cinco, francamente foi de graça Na praça Clóvis, minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros de seu reprado Vinte e cinco, eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Nesse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aberto na praça Vinte e cinco, eu francamente foi de graça Um dia veio o lanceiro naquele aberto na praça Vinte e cinco, eu francamente foi de graça Vinte e cinco, eu francamente foi de graça Vinte e cinco, eu francamente foi de graça Vinte e cinco, eu francamente foi de graça